Um dia eu comprei umas cerdas, uma fazenda, uma fazenda pequena, aqui pertinho do rio, 40 minutos daqui, um batu mirim, e junto da fazenda tinha um rapaz que morava lá, nasceu lá, ele nunca tinha vindo no rio, não conhecia a cidade do mundo, ele nasceu na fazenda e lá ficou, e aí eu comprei a fazenda e tal, comecei a criar cavalo lá, e eu tinha um brulho azul, e eu ensinei a dirigir e ele me levava pelo César da Fazenda, por aí, eu era bem novo ainda também, eu tinha ainda uns 40 anos, e um dia nós fomos tratar um inglês que tinha uma fazenda de pé, a cruza de um cavalo dele, com uma erva que eu tinha maravilhosa e tal, ele tinha um cavalo frutário, aí um pouco chamava-lo de Tião, não era esse o nome dele não, mas ficou certo, e o Tião me levou, foi dirigindo o carro, quando nós entramos na fazenda dele, chegamos perto da casa, a casa dele tinha uma mureta, uma varanda grande, e sentada na mureta tinha uma menina, de uns 15 anos, muito linda, com os olhos azuis e enormes, muito branquinha, que era filha do inglês, ela era inglesa, e o Tião tinha 18 anos na época, e era um bato forte, bonito que só fez mesmo, um sorriso lindo, um corpo muito definido, definido pela Lida, na enxada, no machado, na roça, né? E quando nós fomos chegando perto, assim, ela olhou para ele e ele olhou para ela, e saiu uma isca do olhar dos dois, e eu pensei, vai dar merda esse negócio aí, fui lá dentro, comecei comigo, vou fazer o termo em inglês, estava seis meses no Brasil, seis meses na Inglaterra, e aí tratamos e tal, depois o Tião foi lá, levou minha erva para cuidar do cavalo dele e tal, e de repente o Tião começou a desaparecer durante o dia, ele sumia, depois ele voltava, ele sumia, ele voltava e tal, aí um dia me aparece o fazendeiro lá com as capangas dele querendo matar o Tião, e eu peguei o Tião, mandei o Tião para Minas, para fazer de um amigo meu, porque parece que o Tião tinha engravidado na filha dele, bom, depois o cara voltou para a Inglaterra com o filho e tal, os neném eles abortaram, acho eu, e eu mandei buscar o Tião de volta, e o Tião voltou, mas aquele cara alegre, feliz, maravilhoso que foi, quando voltou, era uma pessoa murcha, triste, magra, que para ele, ela tinha sido assim, um sonho deslumbrante, para ela não, foi uma aventura só, de verão, uma coisa qualquer para ela, para ele não, e um dia eu estava sentado na varanda, e ele estava capinando em volta da piscina, aí eu escrevi essa letra, um pedaço dessa letra, e botei uma musiquinha qualquer, que depois o Gilson fez, transformou uma melodia linda, aí chamei, aí toquei para ele essa música, mas ele nunca mais voltou a ser aquela pessoa que ele era, o final da história eu romanciei, mas o resto da história é verdade, e a música era assim, não vê se eu sei tocar, porque ela é muito longa, o Tião era um mulato forte, alegre e destilhido, nasceu o amor feito na terra, em meio a plantação, pegava no cabo da enxada e canteava o gato, tristeza era coisa e não se via do seu lado, depois da roça ia pra venda, no copo de cachaça, cantava, cantava, tocava a virola e fazia graça, o peito largo, o riso claro, o riso claro, os amigos, não tinha medo de ninguém, só pava dos perigos, um dia, um dia ele sentiu o rosto, os olhos de luar, da filha do patrão, e um doce amargo, a leve e triste entrou no coração, o Tião não era mais o mesmo, desde que sentiu o brilho desse olhar, sentiu pela primeira vez, a vontade de chorar, mas o feitiço do olhar, entrou feito o velho, olhar da filha do patrão, em seu corpo, o porém, a esse olhar tinha mais luz, que o sol do meio-dia, a tentação era mais forte, e não resistia, um dia ela chegou mais perto, um raio de esperança, e um homem quando ama, fica assim meio criança, e ele então falou de tudo aquilo que sentia, pediu desculpas por amar, assim que não devia, e uma lágrima rogou nos olhos de luar, da filha do patrão, seu rosto branco, a vermelho, na força da paixão, então o céu chegou na terra, quando o amor existe, fica tudo em vão, e o amor aconteceu no meio, no canal de ar, e vai por azuis, e vai por azuis, é muito grande, e vai por agora, não é muito baixo. E vai por aqui no meio, mixto branco, e vai por favor, e vai por aí, vai por aí, Tchau, tchau.